Mensagem do Arcanjo Sandalfon para o dia 13 de 8 de 2019, canalizada pelo médium Bruna Barros. Felicidade e altos e baixos. Eu, Arcanjo Sandalfon, venho hoje transmitir-vos esta mensagem, para que compreendam que nem sempre as coisas acontecem quando e como querem, mas acontecem na altura certa e da forma certa. Não queiram apressar nem adiar nada, porque há um tempo certo para tudo. Apenas deixem as coisas fluírem. Não fiquem tristes quando algo não acontecer da forma que esperam, porque às vezes têm que correr de uma forma diferente para correr ainda melhor. Não fiquem tristes também quando tudo parecer dar errado, porque muitas vezes projetos, trabalhos, relacionamentos, etc. têm que dar errado primeiro, então para depois darem certo. A vida é feita de escolhas. Escolham aquilo que é melhor para vós. Deus não interfere no vosso livre-arbítrio. Por isso, peçam à divindade e ao céu para vos guiar, inspirar e enviar sinais. Através da ajuda celestial poderão tomar decisões melhores. Sejam determinados e focados para alcançarem os vossos objetivos. Se não tiverem foco e determinação, não irão alcançar nenhum objetivo e meta. Lembrem-se também que o universo só responde à vossa vibração. Quando vocês têm uma vibração baixa, atraem problemas e coisas desagradáveis. Mas quando a vossa vibração está elevada, começam a atrair aquilo que desejam. Portanto, mudem a vossa vibração e sejam determinados e focados para alcançarem os vossos objetivos. A vida tem altos e baixos, mas isso faz parte da vossa evolução espiritual. Através desses altos e baixos, vocês se tornam mais fortes, inteligentes e sábios. Não lutem contra os altos e baixos, porque quanto mais lutam, mais eles se evidenciam. Fluam para tudo se tornar mais suave. A vida é bela, mas nem sempre conseguem ver a sua beleza por estarem no estado de piloto automático. Aprendam a desacelerar e a contemplar mais aquilo que vos rodeia para conseguirem enxergar a beleza da vida. Vivam um momento presente para viverem de verdade, em vez de superviverem. Tudo tem um propósito maior. Não se deixem abalar quando alguém vos magoar, porque muitas vezes surgem pessoas no vosso caminho para vos magoarem. Só que elas estão a cumprir um papel muito importante. Essas pessoas surgem para serem um espelho da vossa alma. Se elas vos magoam, é porque há dor, mágoa, raiva, rancor, entre outras emoções tóxicas dentro de vós. E enquanto emanarem isso, continuarão a atrair dor, raiva, mágoa, na forma de pessoas ofensivas, críticas, ríspidas, violentas, para entenderem que algo não está bem no vosso interior e têm que tratar disso o mais rapidamente possível para mudarem a vossa vibração e assim passarem a atrair amor, afeto, compaixão, na forma de pessoas afetuosas, compassivas e amáveis. Para serem felizes, é necessário se adaptarem às circunstâncias. Se pensarem que tudo tem que estar como querem ou como pensam que é certo para então serem felizes, saibam que assim nunca serão felizes. Vocês não podem controlar o exterior, apenas podem controlar a vossa reação perante aquilo que acontece e a vossa perspectiva. Aprendam a ser flexíveis e a se adaptar para conseguirem ser felizes dentro daquilo que a vida vos apresenta. O dia de cada vez sem pressa, a pressa compromete a vossa saúde, anula a vossa felicidade, prejudica o vosso bem-estar entre outras coisas. Por isso, trabalhem a vossa tranquilidade e paz interior. Aprendam a estar presentes no momento presente e a soltar a pressa, porque ela não vos leva a lado nenhum. Não tenham expectativas quanto a nada nem ninguém, porque quando têm expectativas, acabam por se desiludir. Aprendam a não ter quaisquer expectativas para a vossa vida, para a vossa vida se tornar leve, fluida e feliz. Se estiverem a atravessar uma tempestade, não sintam medo nem revolta. Compreendam que todas as tempestades têm um grande propósito na vossa vida. Elas vos ensinam várias lições. A maior de todas é a valorização da bonança. Quando vocês se encontram na bonança, muitas vezes não dão importância e valor a ela. É preciso passarem pelas tempestades para valorizarem os bons momentos. Desenvolvam e usem o vosso potencial da melhor maneira, para materializarem os vossos sonhos. Sejam determinados e perseverantes, mas também saibam desistir. Desistir de uma situação quando for necessário. Algumas situações não têm mais utilidade para vós. Elas não contribuem mais para a vossa evolução espiritual. Logo, é necessário se retirarem delas. Se continuarem numa situação que já não se adequa a vós, acabarão por atrair perdas, conflitos, etc. Para entenderem que têm que mudar. Sempre que acontecer um evento doloroso na vossa vida, tentem perceber que mensagem é que esse evento está a tentar vos transmitir. Eu posso estar a vos dizer para mudarem algum pensamento, sentimento, crença ou hábito. Como também pode estar a vos dizer para aceitarem uma situação, serem flexíveis, etc. Façam uma autoavaliação para perceberem quais são os dogmas, tabus, crenças obsoletas, pensamentos e tudo mais que têm que eliminar da vossa vida. Fiquem em silêncio e acalmem a vossa mente para conseguirem ouvir a vossa intuição, já que ela vos guiará para o caminho certo. Não a ignorem. Abstragam-se dos barulhos externos porque eles vos confundem e influenciam negativamente. Vocês só conseguem ouvir a vossa voz interna, a vossa alma, quando estão em silêncio e tranquilos. A vida nem sempre é como vocês querem, mas é como tem de ser. Se ela lhe tivesse sido sempre como queriam, não teriam passado por tudo aquilo que passaram e assim não seriam hoje quem são. A vossa felicidade não está num carro, casa, bem material ou nas mãos de uma pessoa. Ela está dentro de vós e vocês podem fazê-la crescer ou diminuir. Quando se alimentam de pensamentos e sentimentos saudáveis, a vossa felicidade cresce. Mas quando se alimentam de pensamentos e sentimentos tóxicos, ela diminui. O vosso estado interno é que determina se são ou não felizes. A felicidade é um estado de espírito e não um estatuto social, civil, condição financeira, beleza exterior ou algo do género. A felicidade vem de dentro para fora e não de fora para dentro. A felicidade é como uma planta. Quando vocês a nutrem com pensamentos e sentimentos saudáveis, que são o seu alimento, ela cresce forte e esplendorosa. A vida é na matéria passageira. Aproveitem-na bem do primeiro ao último dia. Não percam tempo com discussões e conflitos. Aproveitem o vosso tempo para fazerem algo útil e benéfico para todos e para vós. Vocês merecem ser felizes, por isso vão atrás daquilo que para vós representa a felicidade, independentemente daquilo que os outros venham a pensar ou dizer. Aquilo que para vós representa a felicidade, para os outros pode não representar a felicidade. Por isso, acequem, respeitem as escolhas e preferências dos outros. Não imponham nada a ninguém, mas também não permitam que os outros vos imponham algo. Cada um é diferente e isso é bom. Se todos fossem iguais, tudo seria igual e isso seria enfadonho e cansativo. Aproveitem a vossa encarnação atual da melhor maneira. Não promovam o vosso desencarno precoce pelos vícios, suicídio, irresponsabilidade ou outra coisa, porque Deus vos deu a oportunidade de reencarnarem para evoluírem e não para passarem tempo na terra e depois desperdiçarem a oportunidade que Ele vos concedeu. Não se deixem abalar se os outros vos julgarem por vocês serem diferentes ou escolherem um caminho diferente que vos faz felizes, porque o que importa é se manterem fiéis ao vosso e verdadeiro, viverem com alegria e felicidade e estarem no caminho certo. As tempestades não são algo menos bom, como muitos pensam. Na verdade, elas vos fazem crescer, tal como a chuva faz as plantas e flores crescerem também. As plantas precisam do sol e da chuva e vocês das tempestades e da bonança. A vida é breve e vocês não sabem quando é que irão desencarnar ou quando é que as pessoas que amam vão desencarnar. Por isso, todos os dias, digam-nos o quanto lhes amam, expressem o que sentem por elas e mostrem-lhes o quão importantes elas são para vós. Não deixem nada por dizer ou fazer. Digam aquilo que sentem e pensam e façam aquilo que sentem que devem fazer. Corram atrás dos vossos sonhos. Não parem, nem desistam. Não usem a desculpa de ser impossível eles se realizarem, porque tudo é possível desde que estejam com a vibração correta e sejam corajosos, determinados e focados. Sejam gratos, pois quanto mais o forem, mais felizes serão, já que quando sentem gratidão, não só atraem coisas boas, como também se sentem completos, satisfeitos e plenos. Existem pessoas que parecem ser vossas amigas, mas, no fundo, querem-se beneficiar no mau sentido da amizade que têm convosco. Estejam atentes para perceberem quais são as verdadeiras intenções das pessoas com quem convivem, para saberem como é que devem lidar com elas. Ajudem os vossos irmãos a serem felizes também. Quando contribuem para a felicidade de alguém, estão a construir a vossa própria felicidade. Dar é melhor do que receber. Quando dão algo, estão a enviar a seguinte mensagem para o universo. Eu sou próspero e eu sou abundante. Na minha vida, tudo flui. Ao enviarem esta mensagem, receberão de volta prosperidade e abundância. Tudo aquilo que dão, depois recebem. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Sandalfon Arcanjo Sandalfon